Música 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 É o teu gatinho E o meu caminho Sem ter o quê? Vou desprestar, vou desprestar O teu sofrer O seu pena Você pagou Não traição Aquece o meu amor Você pagou Não traição Aquece o meu amor Deixa o amor bonito, gente! Muito obrigado! Tua vida é uma história De amor Tua vida é uma história 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 Cuidado de mar 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 Foi a mais linda História de amor E até hoje Me contaram e agora Me contaram Do que? Eu amo Me tentaram Pele a princesa Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Me tentaram Nossa Eu amo Cris Legenda por Sônia Ruberti Aplausos Aplausos